Continuando com nossas missões então pessoal, Summerfest 2023, vamos ver como é que tá aqui o andamento das nossas missões, missões regulares, tá? Vai encontrar aí lá no finalzinho Summerfest, estamos em progresso aqui, é progresso 2 de 4, tá? Então, pack de missões fáceis aqui, então iniciando o terceiro pacote de missões, cada uma delas vem com 4 pré-requisitos, né? Estamos aqui olhando as missões que a gente vai iniciar daqui a pouquinho, tá? Paga 1000 GMS também, eu vou já ativar, beleza? Aqui na descrição tá dizendo aqui, terá que percorrer desertos, florestas e montanhas para encontrar este lote. Objetivo, abater o Ibex, não assustado usando qualquer rifle de 2, 4, 3 sem mira. Apanhar uma cabra selvagem não assustada a menos de 50 metros, mais ou menos 164 pés, ou FT, né? Que eles chamam. Abater um javali macho com um único tiro no cérebro, podendo ser atingido outros órgãos. E abater uma ovelha, né? Um carneiro de Dow macho a menos de 50 metros. O crânio não pode ser atingido. Já avisando, tá? A gente vai iniciar aqui, mais uma vez eu vou continuar seguindo aí com os abates. Então a gente já vai cortar direto aí pro abate e boa sorte a todos vocês aí que estão fazendo as missões do Summerfest. 2, 4, 3 sem escopo. Temos aqui um Ibex. Aqui não dá trabalho não porque encostei bem, tá pessoal? Pra mostrar pra vocês, nem precisava encostar tanto assim, mas... Mas na tentativa de mostrar aí o abate um pouco mais aproximado. Não especificou se é fêmea ou macho. Então derrubei o bicho aqui de boa. Tá uma fêmeazinha. Deu bicho, 60 pontos, deu. 28 metros, como eu falei bem perto. Completou a missão, então. Continua com o nosso abate, tá? Chegou a vez da cabra. Esparo feito. Vamos coletar aqui, ver se o dock aceita. Deixa eu só confirmar o abate dela. Vou confirmar no abate aí. O dock aceitou. Tirar aquela foto. E vamos seguir aí a missão. Galerinha, chegou a vez agora do javali, tá? O animal tá encostando aqui. Tem que ser um animal macho. Tá fazendo um disparo aqui entre o olho dele aqui. Um pouquinho acima. Tá? Meio da testa ali. Tirei com a 45,70 búfalo. Tá pedindo um animal macho. Então vamos lá ver se vai pegar aí o cérebro dele, tá? De forma que outros órgãos podem ser atingidos. Então, tá aqui. Feito com sucesso aí. Pegou o crânio, o cérebro que é o alvo. Bateu na mão pra te pulou lá pra trás. Pro fígado e o intestino do animal. Dock aceitou. Morte, morrido. De morte, matada. Mostrar aqui mais ou menos a marca aqui. É pra vocês fazerem aí, ó. Se tiver com dificuldade. Pouco acima dos olhos aí. Carneiro de Down. Dessa vez. Menos de 50 metros. Tenho aqui o animal na minha frente. Deixa isso aí de aparecer aqui. Não pode acertar o crânio, tá? Então, tira no pulmão dele aí. Que dá tudo certo. Olha lá. Tá aqui. Essa aqui é a última parte, né? Da... Do pack. Rones e Truques. Então, tá aqui, ó. Tirei bem no bucho dele. 101 quilos, 24 metros. Então, menos de 50. Carneiro de Down macho, né? Tem que ser o machinho. Então, vamos coletar aqui. Carneiro de Down, tá? Tirar aquela foto. Missão. Waze Rones ali. Truques, né? Mais uma parte concluída. Utilizei aqui a 7 milímetros. Tá aí, ó. Vamos continuar.